Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de atletismo, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, dando sequência no estudo dos lançamentos, das provas de lançamentos. Vamos então completar elas, falando sobre o lançamento de martelo, uma das provas mais empolgantes, mais interessantes que existem no atletismo, tanto do ponto de vista biomecânico, quanto do ponto de vista técnico e de treinamento esportivo. Onde exige do atleta uma perfeita sincronia entre diversas capacidades motores, sejam elas coordenativas ou condicionais, como por exemplo, força, velocidade, equilíbrio e coordenação. Ainda, como nós vimos em todas as provas de campo até agora, desde os saltos, as fases do lançamento de martelo são preparação para o lançamento em punhadura, molinete e giro, lançamento propriamente dito, lançamento em si, e a conclusão do lançamento, ou seja, o que acontece após a saída do implemento da mão do atleta. As fases que são importantes, tanto para o desenvolvimento técnico de forma analítica, quanto para o desenvolvimento técnico de forma global, que junta todas as fases e dá o lançamento propriamente dito. Portanto, o lançamento de martelo é uma das provas mais difíceis para se iniciar. Bom, assim como no lançamento de disco, no lançamento de dardo e no arremesso de peso, que nós vamos ver mais adiante, existem diferenças no implemento, quando a gente compara masculino com feminino. Então, existem diferenças que levam em consideração as características biológicas e fisiológicas entre homens e mulheres. Só para lembrar a vocês, pessoal, que o lançamento de martelo é feito com gaiola, tem a gaiolinha em volta lá do setor de lançamento. Só que o setor de lançamento do martelo possui dimensões diferentes do lançamento de disco. Ou seja, o diâmetro do lançamento de martelo, do setor de lançamento de martelo, é 2,135 metros, 2 metros e 135 centímetros. Enquanto que no lançamento de disco, nós temos aí um diâmetro de 2,50 metros, um pouquinho maior o disco do que com o martelo. Então, nós temos também as diferenças entre o comprimento e o peso do martelo feminino comparado ao masculino. No feminino, nós temos 4 quilogramas, é o peso oficial adulto, e o comprimento é aproximadamente 1,19 metro centímetros. O masculino, ele é mais pesado, são 7,260 quilogramas, 7,260 gramas. E o comprimento é um pouquinho maior, 1,21 metro, aproximadamente, segundo as regras oficiais do atletismo. Portanto, o martelo masculino, ele é mais pesado e é maior do que o martelo feminino. Assim como nós vimos no disco, assim como nós vimos no dardo. E eu já vou deixar a dica para vocês que o peso no arremesso de peso tem as mesmas características tanto no masculino quanto no feminino. 4 quilos e 7 quilogramas, 260 respectivamente. Ok? Bom, galera, em relação à técnica do lançamento de martelo, nós começamos a falar da empunhadura. A preparação para o lançamento que começa com a empunhadura. O que acontece aqui, então? O atleta fica de costas para o setor de queda do martelo, de queda do lançamento, com as pernas um pouco afastadas e um pouco flexionadas. Vai realizar a empunhadura sem entrelaçar os dedos. Isso é muito importante na iniciação, tá? A tendência de entrelaçar os dedos. Essa forma de fazer a pegada com os dedos entrelaçados pode causar atrito entre os dedos e, obviamente, vai causar um lançamento ruim. Um lançamento que não faz parte da técnica, ok? Essa empunhadura é feita, então, com a mão esquerda sobreposta à mão direita. A luvinha que vocês estão vendo aqui na imagem é permitida pela regra. Então, você vai ver os atletas utilizando esse artefato aqui, a luvinha, na sua mão esquerda e ele começa a fazer, então, os seus balanços com o martelo. Lembrem-se que o martelo é pesado, né? No masculino e no feminino. Então, quando a gente olha para a técnica, a preparação para o lançamento, que é o molinete e o giro, essa fase decorre dos balanceios iniciados anteriormente, que serve como preparação para a realização do quê? De aproximadamente de dois ou três molinetes, né? E depois vem os giros que antecedem o lançamento, tá? E esses giros, nós trabalhamos aí no alto nível, de três até quatro giros. Mas o altíssimo nível, galera, faz aí quatro giros tranquilamente. E na iniciação, você vai encontrar a literatura até que fala em dois giros, tá? Para melhor dar coordenação e equilíbrio ao manusear o implemento martelo. Então, tendo como referência essa utilização desses giros, observa-se que tem, então, na realização dos molinetes, onde utiliza-se bastante a articulação dos ombros, né? Uma transferência do peso de uma perna para a outra, ao mesmo tempo que há uma espécie de compensação do quadril, o qual, em circundação, se posiciona sempre do lado contrário da cabeça do martelo. E, além disso, quando o martelo está, por exemplo, do lado esquerdo, há um abaixamento do ombro esquerdo, que contribui para a extensão dos braços. Levando o martelo em um ponto alto, localizado atrás e do lado do pé esquerdo. Então, em seguida, os braços, eles são friccionados, levando o martelo em direção a um ponto que a gente chama de ponto baixo, localizado à frente do pé direito. Quando ele faz o último molinete, né? Que ele está no ponto baixo, atingir o ponto baixo, ele dá início aos giros. Então, nesse momento, ele faz toda a técnica dos giros propriamente dito, né? Que, segundo a literatura, no masculino pode chegar e ultrapassar os 100 km por hora, ou seja, uma velocidade bem alta, né, pessoal? Então, olha só que dificuldade que é para o atleta conseguir manusear esse implemento que fica o tempo todo elevando-se e abaixando-se, né? Em relação ao seu eixo central do corpo. E após os giros, então, ele faz o lançamento propriamente dito, né? Mantendo-se os pés no setor, trocando-os, ou seja, faz aquela reversão dos pés, devido justamente a essa velocidade do implemento. Então, se ele não faz essa técnica de reversão dos pés, ele vai junto com o martelo. O atleta, ele acaba indo para frente e causa, então, uma penalidade no seu lançamento, como, por exemplo, invadir o setor de queda. Isso não é permitido pela regra. Então, você vai ver que no lançamento de disco e no lançamento de martelo, após o implemento sair da mão, o atleta ainda faz alguns giros para permanecer no setor e, assim, então, ter o seu lançamento validado, seja válido pela arbitragem no atletismo. Ok? Bom, então, você percebe que exige aí muito de coordenação, equilíbrio, força, velocidade do atleta. E até chegar naquele ponto técnico específico, a gente orienta, sugere, trabalha com orientações didáticas e pedagógicas para melhor ensinar os seus alunos e seus atletas. Então, o profissional de educação física, ele deve se ater a alguns elementos importantes. Entre os principais que eu separei aqui para vocês, atividades coordenativas, que trabalham o giro, o manuseio do martelo, do implemento, a empunhadura sem entrelaçar os dedos, para a técnica correta do lançamento. Então, se a regra, né, já diz que você não pode invadir o setor de queda, né, tem que tomar cuidado, já trabalha em cima disso, já trabalha em cima disso já, para que, se num futuro ele for competir, né, você já tem essa habilidade trabalhada. Ainda, confeccionar materiais a partir de bolas adaptadas, como bolas de meia, né, para fazer a cabeça do martelo, cordões específicos um pouco menores, para facilitar a empunhadura ou giro em molinete. Pessoal, trabalhar com martelos adaptados, com 500 gramas, 700 gramas, não é simplesmente para reduzir o peso, mas, por exemplo, o giro em molinete trabalha muito a articulação dos ombros. Então, pode ter uma sobrecarga muito grande e desnecessária no começo. Então, se atente a isso, né, reduzir o peso de um implemento não significa apenas a redução propriamente dita, mas, assim, todo um cuidado com a força, né, com o equilíbrio, com a coordenação e com a sobrecarga. Articular, por exemplo, que nesse caso do martelo é muito grande, com o peso, no caso de 7 kg, mais de 7 kg no masculino e 4 kg no feminino. Ainda, é importante que o professor desafie de forma simples os seus alunos, como, por exemplo, lançamentos pequenos, sem tanta preocupação ainda com o deslocamento, né, com o ponto máximo a ser atingido, né, isso vai melhorando ao longo do tempo, isso vai sendo alcançado com a técnica propriamente dita. Então, não se preocupe em fazer o aluno lançar o mais longe possível no começo. Se preocupe em ele trabalhar as capacidades e habilidades motoras que são necessárias para a técnica, ok? Isso é o mais importante no começo. Pessoal, dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.